Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais Invasão HQ e é com enorme prazer que eu estou aqui mais uma vez pra te ajudar a escolher filmes bons na Netflix, ok? Então fica até o final do vídeo porque a lista está realmente muito boa, mas antes de mais nada, se você gosta desse trabalho se você é like raiz, manda o like gostoso no começo do vídeo, hashtag like raiz nos comentários se você é like raiz se não pode deixar seu like depois também se você gostar do vídeo, mas se você gosta desse trabalho, manda o like aí na confiança e se inscrevam nesse canal caso você não seja do Invasão HQ, estou aqui agora todos os dias da semana pessoal até de sexta-feira agora, então fica com a gente nesse canal, tá bom? E também sigam-nos no Instagram, o Instagram o link está na descrição, eu deixo a lista de tudo lá no Instagram também a lista desse vídeo ficará no final do vídeo com as datas, os nomes originais, tudo bonitinho pra você printar a telinha pra você ter maior conforto, tá bom? Vamos começar com essa lista de filmes muito bons na Netflix, o primeiro deles é Assim na Terra como no Inferno é, já abri logo com um filme de terror, é um filme do ano de 2014, que eu gosto demais desse filme pessoal, é sério esse filme é muito interessante, ele consegue quebrar alguns clichês do gênero de terror, né? Ele conta a história de uma moça na França que ela quer achar um artefato um tanto lendário, assim as pessoas não tem muita certeza se ela existe, mas ela acredita muito por causa do pai dela mas aí você tem que entender a história da personagem, tem um background bem legal em torno disso e ela está destemida a encontrar esse artefato, você vai entender o porquê se você ver o filme e aí ela contrata um grupo lá, umas pessoas, pra ajudá-la a fazer isso no subterrâneo ali da terra ali numa cidade ali, e esse próprio grupo não acredita muito nisso, mas eles vão lá e pessoal, o filme é tenso, eles começam a passar situações muito tensas você vai levar eventualmente alguns sustos, mas você vai ficar muito preso a todas as situações que eles entram lá embaixo, nesses túneis, nesses subterrâneos, o pessoal é muito legal esse filme, assistam ele quebra alguns clichês, como eu disse, tem um final concreto, mas tem que prestar atenção, tá bom? fica ligado se você quer ver esse filme, não fica no celular porque tem que prestar um pouco de atenção mas é um filme muito bom de terror, suspense psicológico também na Netflix que essas pessoas passam nesses túneis. Número 2 se chama Tempo de Caça, esse filme é o do ano 2020 eu acho esse filme muito subestimado, pessoal, as pessoas não fizeram marketing tão bom pra esse filme, eu acredito, né? ele não é um filme velho, é um filme novo, de 2020, ele é um filme sul-coreano, tem dublagem é um filme tenso também, uma espécie de suspense barra policial, podemos dizer assim esse filme entrega uma história muito interessante porque conta a história de alguns jovens, né? uma cidade da Coreia, parece até pós-apocalíptico, muitos problemas financeiros até que um grupo de jovens, eles bolam um plano de assaltar um cassino só que esse cassino pertence a pessoas muito perigosas eles conseguem lá fazer, lá vocês vão entender o que vai acontecer depois eles começam a ser literalmente caçados e pessoal, esses moleques, eles passam os momentos muito tensos assistam esse filme, é muito bacana muito bem feito esse filme você consegue ficar preso do início até o fim tem um final muito legal também e pessoal, é um filmaço, filmaço na Netflix assistam Tempo de Caça, tá bom? antes de continuar, pessoal, eu quero que vocês comentem aí qual foi o último filmaço que você viu na Netflix até mesmo pra gente interagir aqui, tá bom? e ó, o like raiz, tá bom? número 3, se chama Come Estrelas na Terra esse filme é outro nível, pessoal é um filme indiano, sensacional filme do ano de 2007 reassisti esses dias é um filme grande mas é um filme muito lindo que conta a história de um menino um menino muito jovem acho que ele tem uns 10 anos ele tem uma dificuldade muito grande com o aprendizado então assim, me lembrou muito porque assim, eu tive muita dificuldade na minha infância com algumas coisas me comovi assistindo esse filme realmente porque só quem passa pela situação sabe como é difícil porque você é zoado por amigos então, só quem passou pela situação entende realmente o que é, né? passar ali, sendo zoado pelos amigos entre outras pessoas com esse menino na história alguns professores perdiam a paciência esse menino, ele pertence a uma família toda conservadora, né? um pai, enfim que às vezes acaba não dando muita atenção não entendendo as dificuldades os problemas que o menino tem com o aprendizado e vai se construindo uma história muito interessante muito bonito obviamente você vai se comover em alguns momentos vai ter vontade de chorar e você vai refletir muito sobre a vida através desse filme é um filme lindo, pessoal só isso que eu tenho pra falar não tem dublagem mas a história é simples não é difícil de acompanhar, ok? tenta assistir dê uma chance porque você vai gostar demais número 4 se chama O Informante esse é um filmaço no gênero de suspense policial também um filme policial do ano de 2019 e pessoal esse filme aqui tem um elenco incrível tem inclusive o Clive Owen que é um ator que eu gosto muito e como o nome já diz existe um informante aqui que é um rapaz que ele trabalha por um tráfico, né? e por uma rede de tráfico ao mesmo tempo ele leva informações pro FBI e até que um momento acontece uma situação lá que um policial morre numa das transações acaba acontecendo um monte de reviravoltas pensa num filme que tem reviravolta é sério vocês não tem noção então esse filme tem muitas reviravoltas o FBI acaba abandonando ele deixando ele por conta própria agora aconteceu isso você vai se virar porque a gente não pode meter o dedo ele acaba ficando sozinho numa situação muito complicada porque ele tem família tem esposa tem filho e pessoal é um filme que tem um final muito bacana por mim esse filme poderia virar uma série é um filmaço na Netflix de melhor qualidade O Informante o número 5 se chama Mogli Entre Dois Mundos é um filme também muito comovente muito bonito pra família senta aí com a família pega pipoca e assista esse filme do ano de 2018 que conta a história de um menino também indiano tem dublagem é um menino que ele se perde numa floresta você vai entender como aconteceu criancinha não recém-nascida mas uma criancinha acho que um ano e pouco sei lá e ele acaba sendo encontrado por lobos os animais falam é um filme de fantasia e o pessoal é muito comovente tudo o que acontece porque os lobos adotam esse menino e ele cresce achando que ele é um lobo só que ele vê que ele tem diferença inclusive ele acaba sendo zoado por alguns lobos ah você é diferente você é anormal porque obviamente ele não anda como os lobos mas ele acredita que ele é um lobo todo o aprendizado que ele passa com um urso muito gentil com outras pessoas é um filme que obviamente ele vai sofrer vai passar por alguns desafios porque ele quer se descobrir ele quer descobrir o que ele é realmente da onde ele veio e como tudo aconteceu e pessoal é muito emocionante esse filme é muito bacana muito bonito e mais de nota 7 no MDB é um filme assistam lá Mogli entre dois mundos que vocês vão gostar demais tá bom e o próximo filme dessa lista o 6 é Falcão Negro em Perigo esse filme é de 2001 filme que ganhou dois Oscars completou 20 anos esse filme filmaço de melhor qualidade não é nem um pouco datado se você assistir esse filme você consegue acreditar em tudo que você vê é um filme com matemática de guerra né onde conta a história de um esquadrão da elite do exército americano na verdade que eles vão para uma missão na Somália para desmantelar lá uns paranauê lá tem um cara lá que eles querem enfim tem que assistir o filme até que eles se encontram numa situação que eles não esperavam eles são surpreendidos por uma situação caem dois helicópteros lá eles ficam numa situação muito mas muito difícil pessoal qual que é a pegada desse filme uma pegada com ação momentos tensos meu tiro porrada e bomba é uma história real inclusive é um filme que ali nesse filme você vai ver vários atores em início de carreira que agora são renomados você vai reconhecer vários deles inclusive é um filmaço pessoal se não assistiu esse clássico moderno você está perdendo um filme de ótima qualidade na Netflix fica com a gente se não gostou dessa lista não tem problema vou deixar mais uma o vídeo de ontem está muito bom filmaço de 2021 aqui vou deixar para você clicar para assistir e outras listas aqui também fica com a gente pessoal um beijo no coração de todos uma ótima semana para vocês espero que vocês tenham gostado até a próxima é nóis então fica até o final da se não pode deixar os mas tem que prestar atenção fica ligado se você quer ver esse filme fica ligado então você acaba eu acabava tchau tchau